A primeira vez que os órgãos de comunicação são utilizados de forma massiva para influenciar multidões, eu diria, pá, surge com as grandes ditaduras que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, o Hitler era mestre nisso. Até aí, enfim, não se fazia isso. E ele começa a utilizar a rádio e os grandes comícios como forma de influenciar muita gente. Foi uma revolução brutal, porque até aí não se fazia isso. E, infelizmente, nós sabemos o resultado que deu. Um país que era dos mais desenvolvidos do mundo, do ponto de vista cultural e social como a Alemanha, ficou completamente alienado por um homem. Hoje, os meios digitais permitem-me democratizar isto. Ou seja, permitem-me democratizar potenciais ditadores, permitem-me democratizar oradores fantásticos. Portanto, eu não estou a dizer que é só para o mal. Agora, é uma massificação tudo isto. João, eu estou aqui a falar. Vai colocar este vídeo, se eu achar que merece, na internet. Isto vai ter uma capacidade de difusão que eu nunca imaginaria há uns anos atrás. É verdade que eu já tenho sido convidado para ir à televisão e falo, e as pessoas depois mandam-me SMS. Ah, gostei muito daquilo que disseste, etc. Mas nós estamos a utilizar agora, em particular, um meio que era impensável, que era estarmos aqui a ter uma boa conversa, completamente fora dos meios de comunicação tradicionais. E depois isto pode ter um impacto brutal. Pode ter um impacto brutal. Portanto, eu diria que o digital permite-me isto, democratiza-me o acesso e a capacidade para difundir a informação. Qualquer um de nós pode ser um líder de opinião. Vou-lhe contar uma história. Eu, até há pouco tempo, tive funções, digamos, de direção, de gestão, na Universidade do Porto. E, enfim, é muito vulgar, em eventos, convidar-se a ABC, enfim, CEOs, políticos, etc. E para um evento com um certo impacto, nós convidámos uma youtuber da universidade, que é aluna da universidade. E pela primeira vez, alguém nos pediu dinheiro para falar. Tem convidado, como digo, políticos, ministros, CEOs da empresa, quando muito sou capaz de pagar uma deslocação, enfim, se for o caso, a pessoa vem de fora, enfim, é o mínimo que posso fazer. Mas estávamos a falar de alguém que é estudante da universidade, vivo no Porto, a quem eu pedi para falar durante um quarto de hora para um determinado público. Essa pessoa disse-me, eu tenho um agente, fala com ele, que ele vai dizer quais são os meus honorários. Isto demonstra bem o impacto que uma pessoa destas tem. E, de facto, enfim, do ponto de vista de Marte, ela só me mostrou, conheceu o seu valor. Conheceu o seu valor. Conheceu o seu valor.